E essa mídia, hein? Do Eixo Rio-São Paulo, os caras não aprendem, cara. Não aprendem. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Ontem, o Fortaleza venceu o Cruzeiro no Mineirão por 1x0, jogando muito mais do que o Cruzeiro, tá? Muito mais mesmo. Mas a mídia do Eixo Rio-São Paulo não deu muita ênfase a essa vitória do Fortaleza, não. Pelo menos, não colocaram, digamos assim, culpa no Cruzeiro ou na data FIFA pelo Fortaleza ter vencido o Cruzeiro, né? Pelo menos, eu não vi, tá? Eu não vi. Mas, em relação ao Bahia, os caras buscaram motivos para desmerecer a vitória do Bahia, tá? Você, torcedor do Bahia, vamos ser sinceros numa coisa. Primeiro, primeiro, o Bahia luta para não cair, tá? O Bahia briga para não cair, galera. O Bahia hoje está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, porém, vai ter que torcer para Cuiabá não ganhar o jogo hoje, América Mineiro não ganhar o jogo hoje e Goiás não ganhar o jogo hoje. Se América Mineiro, Cuiabá e Goiás venceram os seus jogos, primeiro, o Bahia cai da 14ª para a 15ª colocação e o Corinthians cai da 15ª para a 16ª. E depois, Goiás e América Mineiro ficam a um ponto de ultrapassar Bahia e Corinthians, como estava antes do começo dessa rodada. Então, a vida do Bahia não é fácil. Lembrando que o Bahia, o próximo jogo do Bahia, será contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, galera. Fluminense que ontem empatou com o Atlético Mineiro, também jogando no Rio de Janeiro, tá? Será realmente um jogo difícil para o Bahia no próximo fim de semana. Então, o Bahia tem que realmente torcer para Goiás, Cuiabá e América Mineiro não vencerem os seus jogos hoje para que o Bahia possa, talvez, perder para o Fluminense no fim de semana e não entrar na zona de rebaixamento se isso acontecer, tá? Então, vamos ser sinceros, galera. A vitória do Bahia ontem foi boa, foi uma vitória espetacular, mas hoje o Bahia briga para não cair, tá? Essa é uma realidade. Essa coisa de dizer, ah, mas o Bahia está em 14º, 14º é distante, é distante de 17º. Não, não é distante, tá? Não é distante, porque se Goiás e América Mineiro vencem hoje, fica um ponto do Corinthians e do Bahia. Corinthians, Bahia e Santos brigam para não cair, galera. Corinthians, Bahia e Santos brigam para não cair. Essa é uma realidade. Então, este ano, podemos ter aí uns seis ou sete times brigando-se de verdade para não cair, tá? Porque a gente tem o Vasco e tem o Curitiba que, a princípio, já estão detonados, né? Mesmo o campeonato ainda no começo, Vasco e Curitiba estão detonados, né? Vamos ver como é que o Vasco hoje vai jogar contra o Goiás, porque o Vasco vai jogar contra o Goiás em São Januário. É um jogo de seis pontos. O Vasco precisa vencer o Goiás em São Januário. E o Bahia precisa torcer para o Vasco, tá? Enfim, isso tudo vocês já sabem, galera. Tem que ser clubista para não admitir isso. Diferente do Fortaleza, que o Fortaleza briga na parte de cima da tabela. O Fortaleza hoje está em oitavo lugar e vai torcer aí por alguns resultados que favoreçam o Fortaleza para que eles talvez continuem ali em sexto, quinto, oitavo, né? Fiquem por ali, tá, galera? Então, vamos ver o que é que vai acontecer com o Fortaleza também. Mas o Fortaleza está brigando na parte de cima da tabela, tá? O Bahia está brigando na parte de baixo. Agora, você aí, torcedor do Bahia, talvez não me dá muita atenção porque eu sou torcedor do esporte falando isso. Se eu fosse um cara do Bahia, você concordaria comigo, tá? Mas tudo bem. Foi o que aconteceu. Querendo ou não, o que contou para o Bahia ontem foi o resultado de três pontos. O resultado de três pontos foi o mais importante. Não importa se Marcos Felipe foi o melhor jogador da partida. Não importa se o Palmeiras fez um gol que não foi gol. Ou que a bola realmente não passou toda a totalidade da bola, tá? Enfim, não importa se o Palmeiras atacou, atacou, atacou. Não importa. O que importa é que o resultado foi 1x0 para o Bahia. E o Bahia saiu vitorioso com os três pontos ontem. Agora, o que não pode, galera, é a imprensa do Eixo Rio-São Paulo dizer que o Palmeiras perdeu para a data FIFA. O Palmeiras não perdeu para a data FIFA, gente. O Palmeiras perdeu para o Bahia, pô. Pelo amor de Deus. Tudo bem. É um time que é, assim, o Bahia é pior do que o Palmeiras como elenco. O elenco do Palmeiras é melhor que o elenco do Bahia, tá? É muito melhor. Então, não é justo, não é justo chegar a que foi. Mesmo tendo um elenco melhor, não é justo dizer que foi a data FIFA que fez com que o Palmeiras perdesse do Bahia, pô. Não. O Palmeiras foi para Salvador enfrentar um adversário, enfrentar a sua torcida e tentar vencer o jogo. E também não é justo, né, colocar a culpa na data FIFA porque o Palmeiras estava desfalcado de um, dois ou três jogadores, né, que poderiam estar na seleção brasileira e mais dois ou um ou dois que estão no DM. Ou seja, se não me engano, ontem o Palmeiras teve uns quatro ou cinco desfalques, né, para o jogo de ontem. Mas o Bahia também teve, gente. Pelo amor de Deus. O Bahia está com uns dez jogadores no DM, pô. Então, a imprensa do Eixo Rio-São Paulo tem que entender que eles não fazem futebol apenas para São Paulo, não, cara. Vocês do Eixo Rio-São Paulo, vocês que trabalham no Grupo Globo, ESPN, Jovem Pan, cara, vocês podem até ser do Rio e de São Paulo. Vocês podem ter a grande maioria da torcida de vocês no Rio e São Paulo. Mas vocês são mídias nacionais, pô. São mídias nacionais. Diferente aqui do meu canal. O meu canal é uma mídia nordestina. Porque quem está aqui é torcedor do esporte, é torcedor do Bahia, é torcedor do Fortaleza, é torcedor do Ceará, do Vitória. Aí tem uma galerinha do Vasco que está aqui comigo também. Mas é muito raro. Eles fugiram. Os torcedores do Vasco sumiram todos do canal, pô. Porque aquilo foi uma modinha temporária por causa do jogo do ano passado entre esporte e Vasco na Ilha do Retiro. Aquela rivalidade que se criou ali na Série B de 2022. Agora, se eu fizer um vídeo aqui focando no Palmeiras, flopa. Se eu fizer um vídeo focando no Atlético Mineiro, no Flamengo, flopa. Flopa porque eu já fiz e flopou, galera. Eu fiz um vídeo do Atlético Mineiro, flopou. Eu fiz um vídeo do Palmeiras, flopou. Eu já fiz um vídeo do Flamengo, flopou. E estamos falando de torcidas maiores do que as nossas torcidas no Nordeste. Para ser sincero, os únicos dois clubes fora do Nordeste que eu já fiz vídeo aqui e que não floparam foi o Vasco. Em algum momento, os vídeos do Vasco deram boas visualizações. E o Atlético Paranaense, que eu cheguei a fazer uns dois ou três vídeos aqui do Atlético Paranaense que deram boas views, tá? Mas o resto flopa, galera. Então, o meu canal aqui é um canal regional. Regional. Vocês não. Vocês são mídia nacional, pô. Então, seria bom ter um pouco mais de cuidado, né? Ah, quer alegar? Quer alegar que o Palmeiras perdeu porque tinha jogadores representando a seleção brasileira no DM? É válido. É válido. Porque se a torcida do Bahia fala que o Bahia está jogando sem vencer durante tantos jogos porque está com muitos jogadores no DM, então é válido que o Palmeiras também use desse artifício para dizer que perdeu o jogo. Agora, você colocar a culpa nisso sem reconhecer o mérito do adversário, aí não, velho. Pelo amor de Deus, o Palmeiras não jogou sozinho. O Palmeiras jogou contra um clube que necessitava urgentemente da vitória, que é o Bahia, e contra uma torcida que estava ali apoiando o seu time os 90 minutos. Então, não. Isso, para mim, não é justo, não é correto e isso faz com que a mídia do Eixo Rio-São Paulo cada vez mais perca a atenção do público nordestino. Vai chegar o momento, galera, que o Nordeste não vai mais consumir a mídia do Eixo Rio-São Paulo, cara. Esse dia vai chegar, principalmente com grupos como o Grupo City chegando no Bahia, principalmente com o Fortaleza, que paga 20 milhões de reais em um jogador do Flamengo, não importa, não importa se o Flamengo queria ou não queria Marinho. O Fortaleza vai gastar 20 milhões de reais em dois anos de contrato com o Marinho. Tem que aceitar, galera. Você, torcedor do Bahia, tem que aceitar. 20 milhões. Alinésia. Mas o Fortaleza, ele não tirou o Marinho do Flamengo. O Flamengo não queria Marinho. O Flamengo não querer Marinho. E o Fortaleza tirar Marinho do Flamengo são duas coisas totalmente diferentes, gente. Se Marinho quisesse, Marinho não ficava, ele não vinha para o Fortaleza, porque ele tem contrato com o Flamengo até o fim do ano ganhando 800 mil reais, pô. Marinho estava numa situação muito cômoda. Marinho podia ficar tomando banho de praia no Rio de Janeiro até dezembro e recebendo 800 mil reais todo mês. Simples. Sendo o banco do banco do reserva da fraldinha do Flamengo, não importa. Quando fosse janeiro, Marinho ia ter time para jogar. Ou vocês acham que Marinho não ia ter time para jogar em janeiro? Ele decidiu sair do Flamengo, pô. Porque as vantagens que o Fortaleza deu ao Marinho foram extraordinárias. Extraordinária. Você, torcedor do Bahia, baixa do teu clubismo e reconhece. O Fortaleza fez uma puta contratação, pô. Em termos de valores. Se Marinho vai agregar futebolisticamente falando, é outra coisa, pô. É outra coisa. Foi uma puta contratação. E sim, o Fortaleza tirou o Marinho do Flamengo, sim. Porque Marinho tinha seis meses de contrato ainda, cara. Diferente do que está acontecendo com o Luciano Juba. O Fortaleza, no caso o Bahia, não tirou o Luciano Juba do esporte ainda. O Luciano Juba vai para o Bahia no final do contrato. Ah, mas já tem um pré-contrato. Mas tem um pré-contrato porque a lei permite. Faltando seis meses. A lei permite. Então o Bahia firmou um pré-contrato com o Juba. E no final do contrato, no dia primeiro de setembro, Juba se apresenta no Bahia. O Bahia tiraria Juba do esporte hoje, se pagar dois, três, quatro milhões. E o esporte resolver vender Juba ao Bahia hoje, faltando um mês e meio para terminar o contrato. Aí sim, falta um mês e meio para terminar o contrato. Então o Bahia tirou o Luciano Juba do esporte. Nada que não seja isso, nada que não seja isso, não representa que o Bahia tirou o Luciano Juba do esporte. Agora o Fortaleza tirou sim o Marinho do Flamengo. Ponto final, velho. Não adianta, tá? Então, ó, alguns pontos aqui. O Fortaleza, na minha opinião, tirou o Marinho do Flamengo. O Fortaleza fez uma puta contratação. São 20 milhões. É dinheiro. O Bahia venceu o Palmeiras e ponto final. Não foi a data FIFA que fez o Palmeiras perder. Dane-se. Não foi. O melhor goleiro, o melhor jogador do jogo foi o goleiro do Bahia? Foi. Mas ele tá aí pra isso. E tem mais. E tem mais também. O presidente do Manchester City, esta semana, o presidente do clube, do atual clube campeão da Liga dos Campeões, teceu elogios ao Grupo City e ao Bahia, nas redes sociais. Todo mundo viu o vídeo que o presidente do Manchester City gravou. Se fosse um clube do eixo Rio-São Paulo, a mídia estava repercutindo isso. Se fosse o Vasco, a mídia estava repercutindo isso. Mas como é o Bahia, não está. Estão calados, fingiram que não escutaram. Logo eles, que são os baba-orros dos times da Champions. E não disseram nada. O que é que eu vou dizer, né? Não tenho mais nada que dizer. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho